Como derrubar muralhas? Muralhas que se colocam entre a promessa e a consumação, entre o sonho e a realidade, entre a profecia e o cumprimento, promessas, muralhas que surgem, às vezes, como o último obstáculo para que tomemos posse de tudo aquilo que Deus prometeu e refletimos durante alguns minutos sobre a queda, a derrubada das muralhas de Jericó. Hoje, quero refletir com vocês sobre o inverso, como construir ou restaurar ou reconstruir muralhas que foram destruídas. Isso porque a nossa vida acontece neste espaço, nesta tensão entre, eventualmente, derrubar muralhas e construir muralhas. Entre momentos nos quais temos que corajosamente partir para desmontar, destruir muralhas que impedem a nossa caminhada, e, no outro dia, temos que começar a reparar, a refazer, a reconstruir, a erguer muralhas que nos protegem do inimigo e dos ataques daqueles que querem nos destruir. No caso de Jericó, a muralha era um impedimento. No caso de Jerusalém, nesse contexto, a muralha é proteção. O senhor chega a dizer, na sua palavra, por exemplo, que o homem que não tem domínio próprio é semelhante a uma cidade sem muralha. Isso é desprotegido, alcançável, vulnerável, conquistável. Não há resistência. É aquele tipo de indivíduo que promete, que vota, que faz aliança, compromisso, mas, na hora H, percebe-se absolutamente aberto a todas as setas do mal, percebe-se vulnerável, percebe-se devassável para todos os ataques do mal. O livro de Neemias, ele foi, ele registra os últimos acontecimentos do Antigo Testamento. Ele foi escrito, mais ou menos, em 400, 430 antes da vinda do Senhor Jesus E foi escrito num contexto de dor. Foi escrito num contexto que o simples fato de escrevê-lo já trazia à lembrança momentos doídos, desagradáveis. Israel estava em cativeiro, dominado por Babilônia. Eram quase 70 anos passados. As esperanças ruíam. A crueldade desse cativeiro, fez com que ele fosse mais dolorido, embora cronologicamente mais curto, do que os 435 anos de cativeiro egípcio. Os babilônicos tinham máquinas de guerra, máquina de guerra, aparelhos de tortura sofisticados para a época. E as narrativas bíblicas nos mostram como eles eram cruéis, agressivos, predadores, destruidores. E eles haviam simplesmente levado o povo de Deus, principalmente num processo seletivo em que os jovens foram priorizados, a nata, os pensadores, aqueles que formavam opinião, os que faziam diferente, foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram por 70 anos. É mais ou menos nas proximidades dessa data que Deus começa a dar um basta, a levantar homens para reconstruir, para restaurar a cidade. E tudo isso começa pelas muralhas que foram destruídas. O início da história, e eu quero ser muito prático, muito objetivo, até porque há muita gente em pé, estamos hoje, graças a Deus, com um auditório superlotado, e por isso eu quero ser bem claro e bem objetivo. Deus começa o processo de restauração da cidade santa. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que há muitos de vocês nesse auditório e me ouvindo pela internet que precisam restaurar coisas na vida, restaurar muralhas, fechar brechas, reerguer proteções vitais para a vida, para a família, que de certa forma foram destruídas pelo pecado, pela caminhada, por um escorrego, por um tropeço. Há muitos de vocês nessa manhã que precisam aprender os princípios aqui contidos para restaurar as muralhas que servirão de defesa na vida de vocês ou na nossa vida contra os ataques cotidianos do inimigo. Amém? E é isso que Neemias nos ensina. Neemias era um copeiro, era um garçom. Neemias não era um arquiteto. Neemias não tinha formação em engenharia. Neemias não era um homem versado ou experiente em obras. Neemias não tinha know-how para enfrentar uma empreitada dessa. No entanto, como a gente diz e já foi repetido muitas vezes, Deus não chama necessariamente os capacitados, mas capacita os chamados, capacita os escolhidos. E Deus vai buscar um homem que se não tem formação para enfrentar do ponto de vista humano, aquela obra é um homem de coração quebrantado e ouvidos abertos e vida pronta para obedecer a voz do seu Senhor. E as etapas de reconstrução das muralhas de Jerusalém, os passos são ensinamentos, são pedagógicos, falam a minha vida e a sua vida e nos mostram o que devemos fazer para reconstruir aquilo que o inimigo destruiu, para reerguer aquilo que o pecado derrubou, para refazer aquilo que a insensatez arruinou. Neemias nos mostra a pista, o caminho. Ele nos dá o sentido exato e o processo correto dentro da vontade de Deus, os passos que eu e você devemos dar para reerguer essas muralhas protetoras sobre a nossa vida. O primeiro deles está aí no verso 11 do capítulo 1º. É a oração. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje os teus servos e dá-lhes mercê perante esse homem. Tudo começa com a oração. O primeiro tijolo da restauração de uma muralha derrubada é orar. Orar incessantemente. A Bíblia não padroniza, não mudela a forma da oração. Ao contrário, ela diz que a oração pode ser solitária, ela diz que a oração pode ser em família, ela diz que a oração pode ser na igreja, ela diz que a oração pode ser em qualquer lugar, numa fornalha de fogo, numa cova de leões, no ventre de um peixe, na solidão de uma montanha, no meio da dor. O importante é orar, tanto que o apóstolo nos ensina a orar sem cessar. A oração não é necessariamente a verbalização do que se quer pedir, embora Deus goste. A oração é um estado de espírito. A oração é uma prática que quando desenvolvemos e nos tornamos praticantes habituais da oração, nós oramos a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de qualquer jeito, o clamor está subindo aos céus. É um fluxo contínuo. O primeiro passo é orar. Infelizmente, há muitos de nós que só oramos na dor. Quando a bênção vem, imudece, a pessoa imudece. Se Deus fosse como nós somos, Deus iria chamar e dizer, meu filho, vem cá, está tudo bem? Como os filhos da gente? Eu digo sempre a Carmen, quando eles desaparecem, é porque vai tudo bem. Ah, Pablo está lá no Canadá, faz tempo que ele não dá notícias, eu digo, então vai tudo bem. quando o aperto chega, aí aparece Facebook, WhatsApp, telefone, e-mail, tudo que você puder imaginar. Nós somos assim. Não há nada que empurre mais um cristão para orar do que provação. é por isso que há um texto bíblico que eu achava esquisito e hoje eu entendo. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus abre mar, manda manar, ecodornizes, milagres acontecem, mas o Senhor diz assim, eu não tirei as vespas para perseguirem vocês. Deus deixava enxames de vespas. Vespa para nós nordestinos é uma palavra meio esquisita, vamos substituir por maribondo. parente. E os marimbondos, quando tudo ia se acomodando, vinha picada de maribondo sobre o povo. Nuvens. Quando tudo ia se ajustando e o comodismo ia tomando conta e que maravilha, aí lá vinha uma nuvem de maribondos, de vespas, na verdade, que picavam e as picadas doía e quando doía o povo corria para Deus. E muitas vezes Deus permite que desconfortos permaneçam na nossa vida, não para nos atormentar, mas não há prova de amor para nos chamar para perto dele, para que procuremos o colo do pai. Porque somos filhos semelhantes aos nossos filhos. Quando tudo vai bem, pai e mãe são um pouco esquecidos. Quando tudo vai bem, os amigos são hipervalorizados. Quando tudo vai bem, a vida vai seguindo, mas quando os primeiros apertos aparecem, a figura de pai e mãe começam a surgir, a volumar-se e o que eles precisam ter é a segurança que temos com Deus de que haja o que houver. Ali há uma cama, há um prato de comida, há uma rocha, há um porto onde eles podem ancorar o navio da vida. Primeiro passo, oração. Você tem orado? e quando eu falo, há muita gente que ora em reunião, amém, glória a Deus. Mas e se não houvesse reunião? E se não houvessem os movimentos de oração? Você continuaria orando? quer começar a restaurar o que o inimigo destruiu na sua vida, na vida de sua família, dos seus negócios? Ore! Ore incessantemente, dia e noite. se brincar, o Espírito de Deus leva você a orar até dormindo. Neemias começa orando. A restauração começa com a oração. Amém? O segundo passo que ele dá, que está aí no capítulo 2, no verso 12 diz assim, Então a noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. O primeiro passo para restaurar é a oração. O segundo é a avaliação. É parar e dizer, onde foi que eu errei? Esse mal não vem de graça. Onde é que eu pisei na bola? Onde é que eu escorreguei? Onde é que eu abri a brecha? Onde é que eu pisei em falso? E aí, nessa avaliação que é seguido, que segue a oração, nós vamos descobrir os pontos vulneráveis da vida que foram aproveitados pelo inimigo para derrubar as muralhas que nos defendem do mal. e precisamos ter cuidado porque é nesse processo que surge o mecanismo psicológico de transferência. A muralha da minha vida caiu, mas a culpa é da minha mulher. A muralha da minha vida caiu, mas a culpa é do meu marido. A muralha caiu, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu patrão, do meu pastor. Esse mecanismo de transferência de culpa, ele é patológico e ao mesmo tempo pecaminoso. E surge lá no Éden, a mulher que tu me deste. Quando Deus aperta Adão, ele dá um jeitinho de culpar Eva. Era como se ele dissesse eu não pedi mulher. Sabia nem que isso existia. Estava sozinho aqui, tranquilo, gerenciando o jardim, administrando, comia fruto num dia, fruto no outro. O senhor me botou para dormir, me deu um Dormonide, ou um Rivotril, eu apaguei, quando acordei estava ela aí. Eu pedi, tem alguma oração aí? Tem alguma oração registrada com um pedido meu aí? O cabra era bom de cobrança. Quando Deus aperta Adão, o que foi isso? A mulher, olha que ele transfere logo para dois. A mulher que o senhor me deu, se entenda com ela. Aí Deus vai falar com Eva. Chega junto da mulher e diz, escute, foi que houve. E aí ela diz, a serpente. A serpente. Afinal, quem criou a serpente? Para que criou a serpente? Eu não vejo necessidade nenhuma de serpente. Qual é a utilidade? E aí a coisa foi e vem até hoje. E uma das formas que nós temos de criar a justiça própria é culpar o outro. Sabe por quê? Porque todos nós só temos a culpa aliviada quando encontramos um bode expiatório. você está consumido pela culpa, mas quando consegue culpar alguém pelo erro que você cometeu é um alívio. É por isso que o senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo e aquele que nele crê escapa da culpa por toda a eternidade. O primeiro passo de Neemias, queridos, foi orar. O segundo foi avaliar, pesar e medir onde foi que houve o erro, quais foram os estragos, o que é que precisa ser consertado. E se você ler aí até o verso 16, você vai ficar chocado com os estragos produzidos em Jerusalém, portões queimados, muralha derrubada, inimigo tendo acesso, uma coisa horrorosa. você precisa restaurar coisas na sua vida, um relacionamento que ruiu, seja ele com o marido, com a mulher, com o filho, há pais e filhos cujo relacionamento é como muralha que foi derrubada. Eu recebi um jovem depois de um EJC que me disse, bispo, eu saio de casa antes que meu pai acorde e só chego quando sei que ele está dormindo porque não quero vê-lo. 17 anos de idade. Outro me perguntou, bispo, eu tenho que gostar do meu irmão só porque ele é meu irmão? Eu disse só. É só isso. São muralhas destruídas. O homem sensato é aquele que para, ora e avalia e diz, eu errei aqui, eu errei ali. Não precisa ficar pensando porque senão vira obsessão e é doença. Uma das coisas que o inimigo mais gosta é congelar a mente no pecado. É olhar para o inimigo e dizer, eu errei, confessei, fui perdoado, passe bem, tchau, se é que ele passa bem. E a vida segue. Neemias avalia, não há como consertar sem saber o tamanho do prejuízo. Não é verdade? Não há como restaurar sem saber onde o estrago foi feito. Não há como levantar, reerguer a muralha se eu não parar para pesar e medir. Então, primeiro o quê? Oração, vamos dizer? Primeiro? Segundo a avaliação. Diga, avaliação. Depois que ora e avalia, Neemias dá o terceiro passo, verso 17 do capítulo 2. Ele enche-se de coragem. Porque não adianta dizer, eu errei, sei o tamanho do buraco, mas vou sair de fininho. Ninguém sabe, ninguém viu. A internet tem hoje, queridos, 321 milhões, eu vou repetir, a internet tem hoje 321 milhões de sites pornográficos. Quando eu era adolescente, para eu não ter contato com essa coisa suja do mundo, bastava a minha mãe dizer, não sai. Hoje não adianta. Eles entregam em domicílio. Hoje um celular deste tamanho põe o filho da gente em contato com o planeta Terra. Com todas as perversões imagináveis. é por isso que se o primeiro passo é orar e o segundo é avaliar, o terceiro é ter coragem para partir para cima e, em nome de Jesus, enfrentar o inimigo e mandar ele embora. Dizer aqui você não manda, aqui você não tem vez. Neemias, enche-se de coragem, o povo fica com medo, olha o que ele diz, então, eu lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vamos, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio, isso é vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então, eles disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Quando você ora, quando você avalia e assume tenha certeza que Deus vai lhe dar poder para enfrentar o inimigo. Nesta luta nós não estamos sozinhos, nós não somos paladinos solitários. O grande problema do inferno é constatar que maior é o que está conosco do que o que está com eles. É por isso que não há situação que não possa ser resolvida, não há inimigo que não possa ser abatido, não há vício que não possa ser vencido, não há desvio moral, tara, costume, prática, doença que não possa ser enfrentada e curada em nome de Jesus porque nós oramos, avaliamos, dissemos, Senhor, eu errei, aqui está o meu pecado. Aí Deus mexe todo o céu, move o próprio céu e nos encaminha para a vitória em nome de Jesus. nos meus 41 anos de vida sacerdotal eu já vi viciados, restaurados, feito encharcado de cocaína, de LSD, já lhes contei a história de um que saía de casa em jejum, mas antes de sair tomava um copo de água adentro e fumava dois baseados e saía doido, hoje é pregador do evangelho. meninas absolutamente destruídas pela sexualidade distorcida, taras incuráveis, obsessões, compulsões, mas que foram vencidas, esse muro foi levantado de proteção porque oraram, clamaram, pediram socorro a Deus, assumiram a culpa, avaliaram, não transferiram e enfrentaram em nome de Jesus. O quarto passo que Neemias dá é uma descoberta, ele descobre que quando ora, quando avalia e quando parte para enfrentar, a oposição acorda, estava todo mundo dormindo, o nome do líder da oposição era Sambalá, nome horrível, e Sambalá descobriu que Deus estava com Neemias e que ele não ia mais Sambalá, nem lá, nem cá, que agora esse negócio de Sambalá era cada vez mais para lá, olha o que diz aí o verso primeiro do capítulo quatro, tendo Sambalá, a mãe que bota um nome desse no indivíduo, que edificávamos o muro, ardeu em ira, estava quietinho, muro destruído, pecado tomando conta, defesas abertas, estava do jeito que ele gostava, quando ele descobre que o muro está sendo reerguido, ardeu em ira, indignou-se e escarneceu dos judeus, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem estes fracos judeus, permite-se, permite-se lhesar isso, sacrificarão, olhe que o medo dele era o culto, adorarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a caso dos montões de pó e cinzas, estava com ele Tobias o Amonita, esse era o bajulador mor, era aquele para quem o chefe tinha sempre razão, e quando Sambalá diz isso, Tobias chega junto e diz, ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra, pronto, você não quer ter oposição, olha aqui para mim, não ore, não assuma e dê em frente, pronto, é igual a paz de cemitério, cemitério não precisa de guarda de trânsito, de fiscal, cemitério, está tudo quietinho, mas ninguém quer ir morar lá, porque no fundo não é paz, é morte, há uma diferença entre a quietude da morte e a paz verdadeira, a paz verdadeira é aquela que acontece no meio da guerra, como diz Guilherme que vocês cantaram louvor dele há pouco, paz não é ausência de guerra, paz é sorrir no olho do furacão, é dizer tem doença, tem problema, o clima está tenso, os negócios não vão bem, a família está se desentendendo, mas eu tenho paz, porque isso não vai terminar assim, Sambalá está brincando, eu quase prego hoje sobre o carnaval de Belsazar, a festa rolava, os assírios, os babilônicos eram expertes em mega festas, era uma festança, comida, bebida, farra, o indivíduo olha e diz isso é o céu na terra, para quem não sabe o que é céu, uma vez um jornalista disse ao meu pai, senhor Ximenez, eu acho que céu e inferno são aqui, e meu pai respondeu e disse, meu filho, aqui para ser o inferno está bom demais, agora para ser o céu está ruim demais, aí de repente no meio da festa de Belsazar aparece uma mão, escreve Menemene Tequel Pérez o Farsim, todo mundo se apavora, ele treme, a Bíblia diz que o joelho bate um no outro, um grande conquistador, sabe por quê? Porque foi a hora que Deus disse basta, arregaçou as mangas e disse agora é comigo, vamos conversar, a oposição levanta-se, todas as vezes que você tomar uma decisão de andar com Deus e ser fiel a Deus, vai haver oposição, alguém as vezes chega junto de mim e diz bispo a gente está organizando atividade tal ministério o diabo está irado eu disse amém ruim é se ele estivesse quieto achando bom batendo palma quando ele está satisfeito alguma coisa não vai bem quando as forças do mal conspiram e se erguem significa em tese que nós estamos no caminho certo sambalá dormiu o sono tranquilo até a hora em que a notícia chegou os judeus vão reconstruir o muro aí ele irou se ardeu a bíblia diz que ele ardeu em ira então qual é o primeiro passo o segundo o terceiro coragem e o quarto é a consciência do opositor só que depois disso eu não vou mais expor porque o tempo voou olha aqui para mim querido a muralha destruída os portões queimados aquilo que sambalá e tubias usaram como motivo de ironia de pilhéria e disseram que nunca ia acontecer 52 semanas depois o muro estava restaurado um ano depois liderados por um garçom gente simples uma vez eu participei de um de um movimento de oração em outro país e havia um líder muito subeio se achava mosca branca e houve uma reunião e foi pedido que muitos que quisessem receber a unção do espírito o batismo do espírito se ajoelhassem ele mesmo esse líder fez a proposta e saiu ele e um grupo impondo as mãos e orando e o terceiro da fila era um baixinho pequenininho acanhado e houve um derramamento do espírito pessoas receberam dons espirituais ali foi uma festa do céu e quando acaba aquilo tudo esse líder que ainda vive disse agora eu gostaria que alguns de vocês dessem seu testemunho eu penso que ele disse para si mesmo o seguinte agora eu vou ver o que é que Deus fez quando eu impus as mãos e aí começou o primeiro e disse ah eu estava frio abatido vocês começaram a orar e quando aquele irmãozinho ali o baixinho impôs as mãos eu senti o fogo na minha vida e comecei a falar em línguas e para resumir a história Deus usou aquele baixinho não escolha quem Deus vai usar na sua vida um dia a Vinde a missão fundada pelo reverendo Caio foi fazer um trabalho em Curitiba no teatro municipal e houve toda uma divulgação um marketing era sexta sábado e domingo e esperava era esperado superlotação segurança na sexta-feira à noite caiu um pedágua em Curitiba de afogar pato ou como se diz lá na minha velha Paraíba de sapo usar galocha água fora a equipe da Vinde que estava no teatro mais uns quatro ou cinco e mais ninguém e aí o Caio disse vamos orar vamos orar tudo foi preparado nossa parte foi feita uma hora outra hora e levanta-se um japonês deste tamanho que até hoje não sei o nome e o japonês começa senhor Deus se alguém nessa equipe errou acerta depois mas abençoa essa cidade tu tu tens poder para encher esse teatro amanhã se tens tens e começou a orar assim senhor Deus tu podes fazer um milagre amanhã se podes podes senhor Deus tu tens poder para agitar essa cidade amanhã se tens tens acabou a oração deu amém foi embora ninguém sabe quem é no outro dia quando a equipe saiu do hotel para dirigir-se ao teatro municipal de Curitiba chovendo um congestionamento e a lógica humana incrédula foi a seguinte é a chuva esse congestionamento é em razão do temporal não era eram milhares e milhares e milhares indo para o teatro porque Deus ouviu a oração de um anônio eu acho até bom que ninguém saiba quem é ele até para não prejudicá-lo um ano queridos agora pare aqui um povo que não era guerreiro na sua maioria agricultores liderados por um garçom leva 52 semanas para reconstruir uma muralha e se você ler estou concluindo o último capítulo ele encerra com a glória começa com oração com avaliação com coragem com oposição mas termina com a glória esse capítulo 6 de neemias aliás o capítulo 6 não capítulo 12 perdão é uma das coisas mais lindas da bíblia é a dedicação do muro é o culto de consagração do muro eu tenho impressão que nessa hora satanás deu rivotril a todo mundo no inferno vamos dormir vamos dormir que a festa deles vai começar fecha as portas não quero ouvir nenhum barulho porque esses judeus vão celebrar e ninguém segura e olha aí Ricardo foram dois corais que inauguraram a muralha um saiu na frente e o outro logo depois eles passam por todas as portas a primeira é a porta da fonte onde os pés eram lavados depois vão para a escada da cidade de Davi que vai ao muro passam pela porta das águas onde as purificações eram feitas daí vão para a banda do oriente o segundo coro em frente e eu após ele diz Neemias eu após ele lá ia eu atrás metade do povo ia por cima do muro desde a torre do forno isso é da provação da agonia da luta até o muro largo do resultado da vitória o caminho enlargueceu desde a porta de Efraim que significa benção duplicada para cada dia de provação Deus deu dois de vitória e de alegria vamos por cima da porta velha isso é a tradição a história lembrar que nós não somos inventores de igreja da porta velha vamos para a porta do peixe onde havia fartura multiplicação e depois pela torre de Rananael palavra que significa Deus é gracioso finalmente vamos para a porta torre do cem porta do gado que é onde os animais eram escolhidos para o culto para o sacrifício e pararam a porta da guarda cantando louvando e bendizendo o nome do senhor foi assim que a coisa terminou há muralhas destruídas você se sente sem defesa olhe para você você se sente impotente ante ao convite do pecado você já vem lutando há anos para dizer não e não consegue você sente-se sem defesa desprotegido vive aquela sensação de que aguenta mas sabe que na hora que o convite chegar vai ruir de novo comece hoje orando depois avalie veja onde errou não transfira diga fui eu depois tenha coragem e faça o inimigo saber o seguinte eu vou para cima de você como diz uma música popular pode vir quente que eu estou fervendo depois não se espante com a oposição se você acomodar se a oposição vai dormir depois comece a reconstruir e você vai terminar na glória da inauguração das muralhas que protegem a sua vida você viu o que eu li aqui porta do gado porta do peixe porta de Efraim porta disso olha aqui para mim tudo isso e você pode olhar e dizer como é que eu vou entrar na porta disso na porta daquilo escute aqui houve um que disse eu sou a porta se alguém entrar por mim entrará e sairá a porta está aqui e o nome dela é Jesus Deus quer promover uma festa de inauguração das muralhas protetoras da tua vida Deus quer promover a festa da inauguração daquilo que Sambalá destruiu relacionamentos negócios profissão nome sujo fé adormecida ou quase morta incapacidade para resistir aos sutis convites do pecado hoje Deus quer levantar essas muralhas na tua vida para que tu saia daqui indevassável inexpugnável e que tu vai ser pela graça de Deus o maior agente de frustração do inferno em nome de Jesus tem uns irmãozinhos simples que são tão pegados com Deus que devem mandar o diabo para o divã todo dia para fazer psicanálise porque não tem jeito parece que cada tentação robustece mais e eu vim nessa manhã eu ia pregar sobre Elias ali dentro Deus me ardeu o coração porque eu sei que há muitos de vocês inclusive na internet que estão com muralhas na vida derrubadas expostos vazados vulneráveis e Deus quer restaurar essas muralhas hoje em nome de Jesus vamos ficar em pé vamos cantar um louvor eu quero ser muito prático você precisa reconstruir algo que foi destruído Deus e você sabe onde primeiro lugar ore aí onde você está uma palavra se você disser Senhor eu quero basta depois avalie e diga eu enfraqueci o muro eu colaborei para a queda eu não soube dizer não depois prepare-se para a oposição mas depois enfrente e Tobias que disse ainda que eles comecem vindo uma raposa vai destruir ele não imaginava que dali a um ano a obra estaria acabada e o que começa com destruição termina com glorificação dois corais as pessoas vão olhar para você e vão dizer foi que houve grandes coisas tem feito o Senhor por ele vamos cantar e enquanto cantamos os que quiserem vir aqui à frente na alma dando esses passos orando e dizendo eu quero eu estou sem muralha eu reconheço que eu contribuí para a queda do muro mas eu quero venham para cá e nós vamos orar em nome de Jesus só só